Um grande público se reuniu para prestigiar a apresentação da Dança Portuguesa Princesa de Portugal, do distrito de Peris de Cima, Bacabeira, espetáculo realizado na noite de ontem na própria comunidade de origem. Como manda a tradição, o grupo com 23 integrantes recebeu a bênção do Padre Lindomar, que os rogou muito sucesso durante as festividades juninas. O momento era de expectativa por parte da plateia, que mostrava ansiedade diante de mais um show de brilhos e coreografias. Afinal, são 23 anos de tradição no São João da região. Na arena improvisada, os integrantes desenvolvem aquilo que foi ensaiado desde o começo do ano. Para brilhantar ainda mais a noite, a dança Companhia Caltre do povoado Olhos d'Água Santa Rita se fez presente. O secretário de Cultura afirma que a Prefeitura da cidade vem dando total apoio às manifestações folclóricas do município. Com certeza nós vamos apoiar toda a cultura do município de Bacabeira. A prefeita Fernanda Gonçalo, junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, está dando toda a cobertura ao São João do município de Bacabeira. Voltando à protagonista da noite, a dança portuguesa princesa de Portugal detalhou todo o luxo e riqueza da roupa com as cores preta e branca, que aborda o tema, o jogo de xadrez em um baile português. A dona Irene Almeida Caires é fundadora da dança portuguesa princesa de Portugal. Ela vai completar 95 anos de idade. Da onde a senhora tira tanta disposição para continuar essa tradição? É pedindo patrocínio para a Prefeitura, para a Secretaria de Cultura e para meus amigos, que me ajudam. Mas, com tudo isso, a dança é muito dependiosa. A gente ainda fica devendo. Eu não tiro 10 centavos de lucro. E esta dança, para mim, é minha saúde, é minha vida, é meu lazer. E eu acho muito bonita. E comecei a fazer para meus netos e para meus filhos e netos. Me sinto muito feliz em ser útil à comunidade. O poder de já agradecer a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, essas pessoas que vieram assistir nosso espetáculo, nossa apresentação. Entendeu? O poder de já agradecer a todos pela presença em todo mundo. A Prefeitura Municipal de Bacabeira, que apoiou a gente. Cultura, que deu maior apoio, maior força para a gente. A Prefeitura Municipal de Bacabeira, que é uma grande 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 grande. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é amor. Tchau, tchau.